que eu possa confortar vocês. E olha, teve mais um crime que a polícia está investigando. Um corpo foi encontrado, gente, numa casa, às margens da Avenida Brasília, Jardim do Sol, já na Zona Oeste de Londrina. Você está vendo imagens aí? O corpo desse homem de 54 anos foi encontrado já sem vida, na porta da própria casa dele. O irmão dele foi o primeiro a encontrar esse homem sem vida, tá? Ele tinha um ferimento no rosto, não dá para saber se foi causado por alguém ou por uma queda. O delegado de homicídios esteve no local. E o que é que a gente descobriu nos bastidores? Ele e o irmão teriam passado aí, parte da noite e da madrugada, consumindo álcool e até aí não há problema nenhum. Eles estavam na casa deles. E o irmão teria saído para comprar bebida. E quando chegou, já encontrou o irmão sem vida. Pode ter sido uma queda que provocou a morte dele? Pode. Mas o pessoal do IC, do Instituto de Criminalística, da Perícia Técnica, que esteve no local, não conseguiu chegar a um consenso com relação a isso. E quando há essa dúvida, o corpo é enviado para o Instituto Médico Legal para que sejam feitos exames, para que a causa da morte seja apurada, tá? Quem esteve lá também foi o nosso Rafael Machado. Meio dia e nove, enche a tela do balanço. O homem de 54 anos foi encontrado caído perto da porta da residência, às margens da Avenida Brasília. José Mário Gaspar tinha um ferimento no rosto, o que causou desconfiança nos policiais. A dúvida era se ele caiu ou foi agredido. A suspeita movimentou socorristas do SEAT, Polícia Militar e investigadores da Delegacia de Homicídios. Segundo moradores aqui do bairro, o seu José Mário morava há muitos anos na casa aos fundos onde foi encontrado morto. Vizinhos perceberam que havia algo de estranho. Quando passaram pela rua, encontraram este portão totalmente aberto. Seu Dagoberto foi um dos primeiros a entrar na casa e ver o homem morto. Uma cena difícil de esquecer. Amanhã, que eu faço café para levar para o meu colega aqui, que a minha mãe mora ali, eu desci para levar o café e vi o portão aberto. Aí a minha mãe falou que o rapaz, o José, o irmão da vítima já tinha ido lá pedir ajuda. Aí ele veio ali, ligaram para o SEAT. Aí o SEAT autorizou a arrebentar a porta para poder ter acesso a onde ele estava ali, porque tem duas portas, o próprio corpo estava impedindo a passagem da porta. Aí eles arrebentaram a porta com autorização do SEAT. Aí eles conseguiram ter acesso ao quarto, que não tem água, não tem luz, não tem nada. Estava tudo em escuro. Entre amigos e familiares, José Gaspar era conhecido por ser sossegado e não ter desavença com ninguém. Mas não, ele sempre foi tranquilo. Trabalha aqui no ferro velho, aqui em cima, lá. De vez em quando estava por ali. Ele estava desempregado há muito tempo, por conta da bebida. E ele vinha para casa, dormia, nunca sabia que hora que chegava, nem que hora que saía. Nunca soube nada que veio a se denegrir a imagem dele, de forma alguma, é uma pessoa tranquila. Os vizinhos também não escutaram nenhum barulho de invasão. De acordo com a perícia, a porta não tinha sinais de arrombamento. Provas que levam o delegado a descartar o assassinato. O SAMU veio aqui atender a vítima, porque o irmão percebeu a ausência dele, o irmão mora também mesmo no quintal, mas percebeu que, como ele estava ausente, achanou o SAMU, o SAMU confirmou o óbito. Como ele tinha um sangramento, o SAMU não atesta o óbito. Talvez se tiver alguma lesão no corpo, o SAMU não vai testar o óbito. Mas o que nós observamos ali, provavelmente seja uma morte natural. É claro, vai ter que confirmar que o UML é a causa da morte. Mas não vejo ali, nesse momento, um homicídio, porque a única lesão que nós vimos no corpo dele foi essa do Naís, que é condizente também com a própria queda da pessoa. Vem comigo aqui, por favor. Tem muita tranquilidade para assumir quando eu erro, tá? E de verdade, a história que eu contei dos dois irmãos que passaram à noite, à madrugada, bebendo, um deles saiu pela manhã, foi comprar a bebida, quando voltou, encontrou o irmão morto. Essa história aconteceu em Arapongas, tá? Não é esse caso registrado aqui na Zona Oeste de Londrina, tá? Eu, e não foi equipe, não foi ninguém, eu confundi as histórias no comentário que eu fiz, e, repito, a gente tem muita tranquilidade aqui de assumir quando errou e de acompanhar esse caso e de trazer as informações corretas para você. Meio dia 12, Rafael Machado, você esteve no local. O que é que a polícia suspeita? Esse homem ficou muito tempo sozinho? É aquilo que eu disse, né, Rafa? Se eles não tinham certeza do que é que aconteceu, ou seja, não dava para precisar a causa da morte ali, agiram corretamente os peritos, ó. Na nossa opinião, isso aqui tem que ir direto para o UML. Exatamente, Juliano. Ainda paira uma grande dúvida sobre o que de fato teria acontecido com o seu José Mário Gaspar, mas o delegado de homicídios já afastou a possibilidade de um assassinato. Isso porque, analisando ali o local onde ele foi encontrado morto e também o ferimento no rosto, né, o ferimento na cabeça desse senhor, tudo leva a crer, segundo a própria polícia civil, de que ele tenha sofrido uma queda. E aí, bateu a cabeça contra o chão, acabou sangrando e, infelizmente, acabou morrendo. O irmão do seu José Mário Gaspar mora na residência da frente, é uma área ali, ele mora nos fundos, né, num cubículo, e o seu irmão mora na frente. Então, o irmão disse que não tinha nenhuma desavença, mas a polícia vai investigar, vai esperar o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal, que vai realmente atestar a causa da morte. Mas, naquela análise superficial, né, mas com bastante experiência do delegado de homicídios, tudo leva a crer que ele tenha caído, sofrido uma queda. Não se sabe se ele estava passando mal, se esbarrou em algum móvel e realmente acabou caindo, mas tudo leva a crer que isso realmente tenha acontecido, ele tenha caído, sofrido essa queda e, infelizmente, veio a falecer. Juliano. Obrigado pelos detalhes, Rafa, vamos acompanhar de perto. A gente começa o programa com essas duas histórias, duas histórias contadas pelo nosso Rafael Machado, que está comigo ao vivo aqui, trabalhando bastante nessa quinta-feira, né, Rafa? Já, já você volta comigo ao vivo, meio de 14 agora, vem comigo! Até as duas e meia eu te prometo muita informação, prestação de serviço, claro, com você...